O turismo é uma área que o consigo acompanha desde sempre, seja em Portugal ou no estrangeiro. A Europa está atenta ao vasto segmento de turistas com incapacidades que raramente viajam sozinhos e para quem a acessibilidade é um fator determinante. Em Portugal, o turismo para todos ganha o relevo, sobretudo nos últimos anos. É um caminho que foi sendo construído, isto ainda na antiga Direção-Geral do Turismo, em que começámos a participar no projeto da Paraia Acessível Paraia para Todos e agora no Turismo de Portugal e com a revisão do Pente já é mesmo uma aposta nacional, já é uma estratégia nacional do turismo. Por isso só posso dizer que foi uma evolução super positiva. A hotelaria é um dos players centrais da cadeia turística e começa agora a ganhar mais interesse em captar estes clientes. O Tourism Think Tank, da Associação da Hotelaria de Portugal, está a organizar workshops em várias cidades para mostrar aos hoteleiros que vale a pena apostar na diversidade humana. Nós achámos que era uma oportunidade para dar a conhecer mais um segmento e uma oportunidade de negócio aos nossos associados. Muitas empresas que já estão a apostar neste segmento, tanto a nível da hotelaria como das agências de viagens, empresas de animação turística, renta-cars, ou seja, elas existem e têm que se publicitar e têm que se relacionar umas com as outras. Criámos um tour operador internacional para vender Portugal no estrangeiro para diferentes áreas patológicas. Temos férias para pessoas com mobilidade reduzida, temos férias para pessoas com outras necessidades, como por exemplo pessoas com insuficiência renal, em que à reserva de hotel juntamos a reserva da sessão de diálise, o acompanhamento para a diálise. A CultureFend basicamente é um renta-car. A diferença para os outros renta-cars é que toda a frota são veículos adaptados. A tendência internacional é de uma comunidade de milhões de pessoas que procura bem-estar e conforto e respostas para as suas necessidades. Os clientes com necessidades específicas, desde as alergias aos problemas de mobilidade, ainda encontram pouca oferta em Portugal. Dados da Associação da Hotelaria de Portugal indicam que existem no país 849 hotéis com quartos adaptados, mas em regra estes quartos são em número muito reduzido por hotel, o que dificulta uma aposta maior neste segmento. Ainda assim, já existem bons exemplos e vontade de fazer melhor. Eu, como diretor-geral do principal operador termal em Portugal, e como entendo, as termas são turismo de saúde. E o turismo de saúde tem que ser inclusivo. Turismo inclusivo é uma realidade que todos nós devíamos ter nos nossos hotéis. Eu estou integrada no Grupo Visabeira, portanto um grupo hoteleiro, e obviamente que estamos também sensíveis a estas necessidades. E foi mais na perspectiva de tentar perceber o que é que podemos fazer, de forma a que os nossos hotéis, neste caso, sejam também acessíveis. E é facilmente entendível que não é preciso grande investimento para cada uma das unidades se tornar amigável e amistoso nesse sentido. É assim que nós temos que o ver, também como uma oportunidade de negócio e não só como algo que tem que ser cumprido. Acho que podemos ir mais além e os primeiros a consegui-lo, acho que vão ter ganhos substanciais. A Organização Mundial de Saúde indica que existem no mundo mil milhões de pessoas com algum tipo de incapacidade. Um mercado potencial a explorar em Portugal que tem tanto para oferecer. Legenda Adriana Zanotto